Eu sou funcionária da Leroy Merlin, trabalho no serviço de atendimento ao cliente, que organiza toda essa parte de curso, né, com diversos fornecedores, então todo sábado nós temos cursos de temas variados, né, e todos são ministrados por fornecedores da loja. Hoje quem vai dar o curso é o Osvaldo, promotor técnico da empresa Wagner, né, ele vai falar um pouco referente a pinturas, efeitos de pinturas com o compressor. Você pode pintar um teto, pintar um chão. Sem sujeira, sem névoa, numa demanda muito bonita. Essas duas peças são responsáveis pela não névoa, quantidade de tinta, aproximação e vazão. Tá vendo? Você consegue fazer obstáculos rápidos e bacanas. Obrigado, valeu. É um prazer e um orgulho que eu tenho estar trabalhando nessa empresa, uma empresa séria, há mais de 70 anos no mundo inteiro, e hoje no Brasil há 3 anos. Esse sistema de HVLP, que foi o transferido da linha automotiva, agora eles estão passando para esses produtos, que podem ser com pinturas de pulverização fina. Então você consegue fazer pinturas profissionais com esses produtos, até no mundo hobby mesmo. Tem os três modelos que eu vou estar apresentando, além dos acessórios, que vocês podem estar olhando aqui. Cada um tem uma função e uma situação, então é legal que são universais. Qualquer máquina que você compre, você pode estar usando e comprando ele à parte. Vamos começar falando do menorzinho, que é o hobby. Eu chamo isso de hobby profissional, leve, portátil e elétrico. O plástico é ABS, ele é derivado do petróleo. Então ele suporta a tina, ele suporta com produtos mais corrosivos. Ela pinta 5 metros quadrados em 6 minutos. Ela trabalha 4 horas de forma contínua. Então, aqui quem acelera e a pulsação é você. Então eu posso estar obtendo qualquer quantia de tinta mexendo no seu girator aqui. E a parte de cima eu consigo fazer horizontal, vertical e diagonal. Ela vem nessa maleta aqui com dois bojos. Olha que maletinha bacana, com dois bojos. Ela vem com um bojo de 1400ml e um bojo padrão de 800ml. Ela trabalha 4 horas de forma contínua, assim. Eu tenho dois estágios aqui. O primeiro é o ar e o ar vai se aquecendo. Então eu pratico a secagem da pintura. E é o que eu vou demonstrar um pouco aqui, cada um deles com a tinta que eu preparei também. Aqui eu estou usando o que? Um esmalte à base d'água amarelo e um verde. Tá ok? Eu estou com ele aqui. Ele é um click and pipe. Então ele clica muito rápido, ó. Tirou? Eu consigo obter resultados super rápidos, ó. Coloquei. Eu já tenho em minhas mãos a tinta preparada, tudo certinho. Eu lembro que eu falei, o primeiro estágio é o ar. Não sai a tinta. Eu consigo controlar essa situação. Então, quero fazer uma pequena demonstração aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu abro a quantidade de tinta e fecho. E aqui eu faço horizontal, vertical e diagonal. Sem sujeira, sem névoa, numa demanda muito bonita de pulverização. O movimento é sempre esse e 10 centímetros de distância. Olha que primeira demão espetacular. Isso é fantástico. Sem sujeira, sem sujeira, sem névoa e sem escorrer. Lembra do primeiro estágio que eu falei? Sem sair a tinta, ó. Eu vou secando aqui do teu pinto. Isso é muito bacana. Ah, mas eu quero ver você fazer um recorte aqui, como se fosse um pincel. Sem problema. Solta um pouco o amarelo. Gira na diagonal. Ao segurar aqui, afirma um pouquinho. Diminui a quantidade de tinta, porque ela é muito potente em termos de saída de tinta. Você controla aqui, ó. Ah, mas está muito lento. Eu queria um pouquinho mais forte. Sem problema. Você aumenta a pegada de tinta. Dando sequência. Já começa a aumentar a quantidade de tinta. Aí a velocidade aumenta também do seu braço. É incrível, né? Como é que eu consigo fazer de uma maneira tão rápida, bonita, gastando menos tinta e deixando a pintura uniforme. E o que é legal? Pulverizando mesmo, né? Isso que é legal. Olha, uma demão só. Essa é a W560. E não faz a névoa. Não faz a névoa, desde que você dilua de maneira correta a tinta. Vamos falar dessa outra aqui, ó. Então, essa aqui já é uma 670. Ela pinta 5 metros quadrados em 6 minutos, até para menos, dependendo das circunstâncias e situação. Ela tem 350 watts de potência. Essa daqui já pinta mais rápido e mais veloz, porque eu tenho dois estágios de ar. Eu tenho o número 1, que é o ar direto. Eu não preciso fazer nada. O ar trabalha para mim, tranquilo. Ah, mas eu tenho o segundo ar mais forte. Olha lá. Bacana, né? Se eu estou pintando um muro chapiscado, ou coisa do gênero, eu posso colocar uma velocidade mais forte, mais potente para impregnar na pintura. Agora, se eu estou pintando uma porta e eu quero ser mais cauteloso no movimento, você diminui no ar 1 e trabalha com menos vazão de tinta. Então, você tem que tomar aquele cuidado básico nesse sentido. Quantidade de tinta, aproximação e vazão. Tudo bem até aí, pessoal? Legal? Então, essa máquina, eu encargo ela como semi-profissional. Eu já vejo muitos profissionais comprando para o uso profissional. Então, olha só, que bacana. Você pode estar colocando ao chão e trabalhando só com o bojo. Então, ela se torna muito leve e prazerosa. E é aquilo que eu te falei, clique em parte. Se você está com outra tinta, você já não para. Pega o outro, mete bronca. Terminei de pintar uma madeira, uma porta, vou para a parede. Na parede vou para o portão. E aí vai. É uma coisa meio contínua, né? Porque se você obtém um bojo só, o que vai acontecer com um bojo só? Você vai ter que esperar terminar aquele trabalho. Ou vai ter que tirar a tinta daqui que sobrou para poupar lata, para lavar, para depois pegar uma outra cor. Então, é assim, ó. Eu prefiro trabalhar com ela ao chão, porque ela se torna mais leve. Mas se você quiser levar ela ao colo para subir o andame, ou subir um telhado, ou coisa do gênero, você vai ter o domínio aqui. Aí você colocou aqui. Olha como ela é potente. Está vendo? Não é bacana? Então, eu vou colocar aqui e vou trabalhar com vazão 1, só para ver como é que ela fica na pintura. Na vazão 2, ela cria uma potência muito forte. E rápida. Então, você tem que tomar cuidado. Por isso que é importante o quê? Então, a quantidade exata de tinta é importante. Então, se você trabalhar com vazão máxima, vai muita tinta. O movimento da mão tem que ser muito veloz. Se você controla aqui, você tem condições de fazer uma coisa mais artesanal. No sentido de distribuição de tinta. Então, a sua pintura fica mais bonita e mais bacana. Você consegue fazer obstáculos rápidos e bacanas, sem se preocupar que vai dar excesso. O resto é só movimento de mão. Entendeu? Eu não posso ter movimento de mão com vazão máxima. O legal também dessa máquina é que você pode tirar o dedo do gatilho. Porque ela respeita o comando de parar. Olha só, estou na velocidade máxima. Quantidade máxima de tinta, aliás. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui. Entendeu? Você vê que eu distribuí rápido a tinta. Até molhou um pouco mais. Está mais brilhosa. Pode ver. Foi um excesso muito grande. Está bonito? Tudo bem. Cobriu. Está bonito. Mas deu um excesso grande. Eu não posso nem pôr outra de mão agora. Então, o certo é diminuir aqui. Na sua vazão, menos e mais. Você diminuindo, você controla aqui a quantidade. A gente pode trabalhar com mais calma. Já muda a quantidade de tinta que vai na pintura. Outra coisa. É importante a gente trabalhar de maneira assim. Como se fosse uma impressora. Para lá e para cá. Esse movimento não pode, tá? Esse movimento aqui não é permitido porque vai distribuir tinta de forma errada. E vai craquelar. Craquelar, então, é exatamente isso. Se você for pintar um portão ou uma porta, eu mantenho uma distância acima do permitido, eu craquelo. E craquelar, ele fica com casca de laranja. Fica exatamente assim. Então, ele fica com casca de laranja. Então, eu tenho que aproximar. É de 10 a 15 centímetros. Para ficar a cobertura perfeita e a demanda exata. Vai e volta. Para fazer um autorrelevo, é até interessante. Você se afasta, depois se aproxima. Você se afasta, depois se aproxima. Então, você consegue fazer um autorrelevo interno, um desenho ou coisa do gênero. Se você vai pintar um teto, você coloca ele para trás. Para realmente reaproveitar toda a tinta que ele vai ficar inclinado. No 45 graus. Então, você vai colocar ele aqui, então você vai poder fazer esse movimento aqui. Na sequência contínua. Não é isso? Ah, mas eu vou pintar o deck. Quem falou deck? É você, né? Então, para baixo. Aí você altera. Exatamente. Põe para frente. Coloca. A reaproveita toda o final da tinta do bojo. Em todos os sentidos. Se você for pintar de maneira reta, aí não importa a localidade. Pode ser qualquer um. Qualquer lado. Para frente, para trás, do lado. Não tem problema. Agora, vamos falar o quê? Vamos falar da profissional. Essa aqui tem 570 watts de potência. Ela pinta 5 metros quadrados. Em apenas 3 minutos a 4 minutos e meio. Ela trabalha de 10 a 12 horas. Tá? De forma contínua. Ela tem dois estágios de ar. Na parte giratória aqui de trás do bojo. Eu vou estar mostrando para vocês. Ela vem com o bojo para latex, que é o branco. E um bojo de alumínio. E vem um alongador. Olha só que interessante. Entendeu? E você controla. Toda a saída aqui você mantém a regulagem. Tudo certinho. E aqui você controla aqui no fundo. A quantidade exata. Então você pode pintar um teto. Ou pintar um chão. Não tem problema nenhum. Então eu consigo ligar aqui. Eu vou ligar e mostrar para vocês. A velocidade mínima e a máxima do ar. Você trabalha de acordo com a sua necessidade de pressão. Para pintar a superfície. Aqui está no máximo. Aqui está no menos. Super fraca, né? Eu nem utilizaria para pintura. Porque ela pipoca. Capaz de pipocar e não sai tinta necessária. Na superfície que esteja pintando. Então você precisa aumentar a pressão. Ela tem os 3 metros de mangueira. A mangueira também consegue sair. Ela é totalmente desmontável. Isso que é bacana. Se acaso você acontecer de estourar ela aqui no canto. Ou um cachorro morder, etc. Aquela coisa toda. Você tira. Corta ela aqui. E volta ela ao normal de novo. Você não perdeu a mangueira. São 3 camadas internas que tem aqui. A linha de desmontagem dela. Super fácil. Prático. Olha só que interessante. Esse é o sistema HVLP. Essas duas pecinhas são responsáveis pela não névoa. Então ela trança o ar centralizado. Seus orifícios. Mas para esse bojo aqui. Tem outros que tem até mais furos. Então tem que estar super limpos. Olha que material bacana. Vocês podem até interagir por favor. Vão passando mão em mão depois. Só para vocês entenderem o material. É muito importante que vocês saibam. Olha que material bacana. Então só para vocês entenderem aqui. Esse aqui é um bojo só para latex. Esse aqui é um 1.400 ml. Que faz a função dos demais que eu mostrei. Esse aqui é só para artesanato. Ou aquele escrita né. Que é aerógrafo. Ele tem um bico fino. Esse aqui é um interessantíssimo. A saída dele não é reta. É de lado. Então o que eu consigo pintar com ele? Em lugares de longo alcance. Que sejam de difícil acesso. Então por exemplo. Eu estou pintando uma mesa. Mas no fundo ele não alcança. Então você leva até lá. E você vai trazendo. Tanto para o alto. Como para o lado. Eu só giro para cá. A tinta sai para cá. Se eu girar para cá. Ela sai para cá. Para baixo. Ou para o lado. Ou para cima. Então eu consigo obter resultados incríveis. Em lugares. Que você fala assim. Pô não vou conseguir pintar ali. É coisa do gênero. Então isso é muito legal. Olha só. Eu vou desmontar ele. Olha que interessante. Queria que vocês acompanhassem aqui. Para mim por favor. Olha que bacana. Aí eu tiro esse outro aqui. Olha só que interessante. Olha o material disso aqui gente. Super bacana. O resto é padrão. Igual os demais. Diafragma. Isso é importante dizer. Diafragma. Gente. Não percam o diafragma. E trate dele bem. Você perder isso aqui. Vai trabalhar de forma errada a máquina. Uma demanda de tinta muito forte. Vocês não vão ter controle. E com o diafragma vocês tem um controle equilíbrio. Onde dá pressão. Então é assim. Limpeza. Diafragma. Monta de novo. Coloca ele aqui. Bonitinho. Olha só que interessante. Tá. Fechou. Tranquilo. Muito legal né. O segredo dessa máquina. É limpeza. Vocês limparem direitinho. No final do dia. Após o uso. A gente pode estar tirando o excesso de tinta. Eu costumo. Nos meus que eu uso em casa. Eu costumo fazer a limpeza. Eu deixo ele todo desmontado. Eu tiro tudo. Coloco aqui dentro. E deixo de molho. Principalmente para pinturas pesadas. Que é thinner. Para o uso de thinner. Por exemplo. Você usou a base de solvente. Limpou com thinner. O que você tem que fazer? Limpar duas vezes borrifando. Com água e detergente. Você faz duas vezes a borrifação. E deixa mais um de molho a noite toda. Porque você fala. Você vai dormir. Vai deixar ele bonitinho. É bom. Ele vai tratando. Ele vai cuidando. Então é bom fazer essa faxina. Para quem usa a base de solvente. A base de água é tranquila. A base de água. Você colocou água. Pegou a mangueirinha lá no tanque. Limpou. Você pode guardar. Não precisa nem desmontar. Então eu dou como encerrado aqui. Só vou te pedir mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês vão conseguir ter demandas bem profissionais. Com essas máquinas. Em todos os sentidos. Tudo bem gente? Qualquer situação. Eu sei que por mais que você queira pintar coisas mais difíceis. Vocês vão conseguir. Podem ficar tranquilos. Então uma salva de bolas para nós. Muito obrigado para todos. Obrigado.